Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como a gente faz o pó das plantas. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Você já pensou como que a gente transforma a planta medicinal em pó? Esse pó que vai dentro das cápsulas ou esse pó que a gente compra solto para fazer o short de manhã, né? E é muito fácil, olha só. A gente tem a planta seca, essa plantinha que a gente compra nas casas de produtos naturais. Então, essa plantinha seca, aqui eu tenho uma camomila. Você vai pegar e vai colocar dentro de um grau, de um pistilo, de um pilão, chame como vocês quiserem. Então, a gente coloca a plantinha ali dentro. Depois a gente pega e faz o processo de triturar essa planta medicinal dentro do seu pilão, do seu grau, com o seu pistilo, né? E a gente tritura, tritura, tritura. Quanto mais tempo você triturar, mais a planta vai ficar, obviamente, trituradinha e melhor e mais vai render o seu pó, né? Então, a gente tritura, tritura, tritura bastante, né? Para a gente conseguir ter o pó. Eu não vou fazer muito hoje para não deixar vocês cansadinhos de assistir, né? Então, olha só, eu triturei um pouquinho e daí eu vou pegar uma peneira, né? E nessa peneira, então, eu vou jogar aquilo que eu triturei no meu pilãozinho, né? Depois eu peneiro e olha só, tá vendo? Eu obtive aqui o pozinho da planta medicinal. Com esse pozinho aqui, quanto mais fino for a malha da sua peneira, né? Mais fininho vai ficar o pó. E esse pó de planta, por exemplo, você pode jogar por cima da sua comida, né? Se você não gosta tanto de tomar o chá. Ou você pode incorporar num suco, ou você pode tomar no chote de manhã. Mas lembre-se, a planta seca, triturada e peneirada, ela não passou por nenhum processo de extração de princípios ativos. Então, essa extração tem que acontecer no seu estômago. E o estômago, ele não é lá o melhor órgão para conseguir extrair esses princípios ativos. Então, para a gente ajudar ali essa extração, a gente sempre tem que tomar com bastante água. Então, toda vez que a gente toma uma cápsula de pó de planta, ou a gente faz o chote, ou a gente incorpora na alimentação, a gente tem que tomar muita água, porque a água vai ajudar a extrair os princípios ativos lá no nosso estômago e eles fazerem ação no nosso organismo. Então, lembre-se, sempre que você utilizar pó de planta, você tem que tomar bastante água para melhorar essa extração. Porque, como a gente já falou em vídeos anteriores, as plantas têm princípios ativos que precisam ser extraídos, né? Por isso que a gente faz o chá, que é a água quente, é o método de extração. Ou a tintura, né? A solução hidroalcoólica também é um método de extração. E aqui, então, a gente só triturou e pulverizou a planta. Então, ela precisa dessa ajudinha, né? De tomar uma água junto para essa água ajudar o estômago a extrair os princípios ativos. Certo? E você quer saber mais como utilizar as plantas de forma correta? Como a gente extrai de maneira eficaz os princípios ativos das plantas medicinais? Para que as plantas servem no seu organismo, né? Para a sua saúde? Tudo isso eu te ensino no curso Plantas Medicinais 130+. E, em breve, o curso estará com as inscrições abertas. Então, não perca essa oportunidade e invista na sua saúde. Porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, curte ele também, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.